Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. Uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, na manhã desta segunda-feira, deixou 52 presos mortos, 16 deles decapitados. Dois agentes prisionais chegaram a ser mantidos reféns, mas foram liberados no final da manhã, segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou vagas no Sistema Penitenciário Federal para transferência e isolamento das lideranças criminosas envolvidas na rebelião. E, em nota, o ministro Sérgio Moro lamentou as mortes e determinou a intensificação das ações de inteligência e que a Força Nacional fique de prontidão. Médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos poderão ter residência fixa no Brasil. A portaria que autoriza a permanência foi publicada hoje pelos Ministérios da Segurança Pública e das Relações Exteriores. Cerca de 2 mil médicos permaneceram no Brasil após a saída de Cuba do programa Mais Médicos. Estes profissionais vão poder exercer a medicina em todo o território nacional. Os médicos que quiserem também podem pedir residência permanente no Brasil, mas para isso precisam comprovar que não se ausentaram do país por um período superior a 90 dias por ano, que não possuem antecedentes criminais e que entraram e saíram do Brasil sempre por um posto oficial de imigração. Além disso, precisam comprovar a capacidade financeira de se manter aqui no país. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os imigrantes cubanos realizaram quase 2.800 pedidos de refúgio ao governo brasileiro no ano passado. O país está em terceiro lugar em solicitações de refúgio, atrás de Venezuela e Haiti. A bandeira tarifária em agosto será vermelha, o que significa um custo extra na conta de luz de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. A previsão para o mês de agosto é de chuvas abaixo da média histórica, o que poderá reduzir os níveis dos principais reservatórios do país. Esse cenário requer o acionamento das usinas termoelétricas e, por isso, uma geração de energia mais cara. A partir de agosto, o Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, vai coletar dados para a segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde. A pesquisa ocorre a cada cinco anos e o objetivo é reunir dados para a criação de ações e programas para melhorar a qualidade de vida da população. 1.200 entrevistadores uniformizados com colete e crachá de identificação do IBGE vão visitar cerca de 108 mil residências em todo o país até dezembro. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta